É uma das comissões muito importantes desta casa, porque trabalha com o ser humano de uma maneira geral, para tentar suavizar a dor dos familiares e dos usuários, e nós vamos tentar fazer um bom trabalho na caminhada, nesses quatro anos, com as nossas companheiras deputadas, delegada Shelly, Ana Paula e os demais companheiros. A número regimental. Declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente. Registram-se as candidaturas da deputada delegada Sheila, para presidente desta comissão, e da deputada Ana Paula Siqueira, para vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal, que, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do parágrafo 9º do Regimento Interno, será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Os deputados e deputadas deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar o digital no leitor, observando-se o painel, se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. A deputada delegada Sheila recebeu três votos, não houve votos em branco, proclamo eleita para presidente da comissão a deputada delegada Sheila. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos, ou, havendo empate, o candidato mais idoso. Os deputados e deputadas deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar o digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação... A deputada Ana Paula Siqueira recebeu três votos. Não houveram votos em branco. Proclamo eleita para o cargo de vice-presidente a deputada Ana Paula Siqueira. Declaro em possada, como presidente, a deputada delegada Sheila, a quem passo a direção dos trabalhos. Boa tarde a todos. Agradeço de coração ao voto de confiança dos nossos colegas, Ana Paula, o Gustavo, e agradeço também a presença de todos que estão aqui e declaro em possada, como vice-presidente, a deputada estadual Ana Paula Siqueira. Eu indago aos membros desta comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias às quintas-feiras, às 11 horas. Fixado o horário das reuniões ordinárias para quinta-feira, às 11 horas. Eu gostaria só de fazer algumas pequenas considerações e, depois, se vocês quiserem fazer também, dizer que, para mim, é um momento de muita alegria e de muita esperança também poder e ter a oportunidade de presidir uma comissão tão importante como essa. Eu tenho 18 anos de carreira na polícia civil, sempre gostei muito de trabalhar nessa área operacional e as pessoas sempre me perguntam por que você entrou para a política, o que te levou a trabalhar na carreira política. E eu sempre tenho aquela resposta de que, trabalhando ali no dia a dia, estando praticamente todos os dias dentro da casa das pessoas, e, normalmente, e, infelizmente, a polícia está, na maioria dos seus dias, nas casas das pessoas mais pobres. A verdade é essa. Nos morros, nas comunidades, essa é a realidade da polícia civil e da polícia militar no nosso país. E eu me deparei muitas e muitas, centenas de vezes, talvez, com residência onde a gente chega, chuta a porta, vai cumprir uma andade de busca e apreensão, para prendermos traficantes de drogas, homicidas e tudo mais, e ali dentro daquela casa a gente sempre observa que nosso trabalho, na maioria das vezes, é exitoso, apreendemos drogas, armas de fogo, levamos pessoas conduzidas, muitas vezes pais de famílias, mãe, pai, filhos do casal, e nós sempre comentamos, poxa, esse pessoal se encontra nessa vida, mas sempre na mesma, tem droga, tem arma, mas não tem nada, eles não têm nada, não tem comida, não tem remédio, e tem crianças, como vive, não tem dignidade, então está faltando alguma coisa. Então, eu sempre tive esse desejo de poder e de ter a oportunidade de fazer algo mais por essas pessoas. Não tem esse viés de protecionismo, não, não estou dizendo aqui que eles são totalmente vítimas da sociedade, eu não tenho esse discurso, não. Mas eu acho que nós devemos, e a nossa obrigação como agentes públicos, trabalharmos todos os dias para que, cada vez mais, os nossos cidadãos tenham o direito de escolha, porque muitos não o têm, para que eles tenham o direito de escolha. Eu vou seguir um caminho ruim, porque eu quis, não porque eu cresci nesse meio, nunca me deram outra oportunidade. Eu nunca tive a oportunidade de frequentar um curso técnico, de frequentar uma escola integral, para que a minha mãe pudesse trabalhar com tranquilidade, que eu não ficasse nas ruas, sendo doutrinado por maus elementos. Então, isso acaba que retira, muitas vezes, desse cidadão um direito de escolha, de caminho que ele quer seguir na vida dele. Então, essa é a minha experiência como delegada de polícia atuante, que estava até poucos dias, todos os dias, nas ruas, lidando com a criminalidade na casa das pessoas. Não é só o meu pensamento. A maioria das pessoas acham que a polícia tem esse pensamento truculento, que ela é contra e desrespeita os direitos humanos. Isso não é verdade. Nós temos, inclusive, campanhas do nosso sindicato, onde tem portfólios de delegados de polícia, homens e mulheres, dizendo que nós somos os primeiros garantidores dos direitos dos cidadãos. Porque ele é nos apresentado numa situação ruim e nós estamos ali, a nossa obrigação garantir os direitos desse cidadão. E que ele seja punido com que a lei determina, e nada mais, nem uma vírgula a mais do que a lei determina para ele. E que ele seja tratado como ser humano com dignidade. Então, esse é o meu pensamento como delegado de polícia, eu tenho certeza que da grande maioria dos policiais. E por isso que eu me sinto muito confortável em participar dessa comissão. E fui também, enquanto vereadora em Juiz de Fora, idealizadora da CPI de Combate às Gangues. Tinha esse nome, mas, na verdade, o viés era mesmo elaborarmos um estudo bem aprofundado, ouvindo pessoas, inclusive pessoas envolvidas no problema, para que chegássemos a uma conclusão. E foram ali longos, oito meses de muito trabalho, onde nós pudemos compilar ali algumas ideias, algumas soluções que eu gostaria, inclusive, de trazer. Por quê? Nós constatamos que a grande maioria daqueles jovens envolvidos em gangues e que tiram a vida de tantas pessoas, mas, principalmente, uns dos outros, que na maioria dos autores de homicídios são jovens e depois ele se torna vítima de autores de tentativa e é uma confusão terrível. E que a maioria desses menores, infratores, adolescentes infratores, ou então até maiores envolvidos em gangue, tem envolvimento, de alguma forma, com o uso de drogas, mas, principalmente, a questão do crack, que é um mal que assola a nossa sociedade. E, nessa comissão também, é quase que unanimidade dos profissionais que foram ouvidos e que contribuíram, foram juízes, promotores de justiça, delegados de polícia, sociólogos, jornalistas, policiais, assistentes sociais, pessoas que estão lidando diretamente com o problema, pessoas de comunidades terapêuticas, ex-dependentes químicos e por aí vai. Quase que não foi unanimidade dessas pessoas, a afirmação de que os projetos sociais de prevenção, eles contribuem muito para que jovens deixem de entrar para essa vida das drogas. Muito mesmo. Nós chegamos até um projeto social que já existe no Estado de Minas Gerais há bastante tempo, que é o projeto Fica Vivo. E esse projeto nos foi prometido, depois do relatório dessa CPI, foi realmente implantado em Juiz de Fora, tem um ano, e eu fico muito feliz, até emocionada em anunciar a matéria do jornal local de Juiz de Fora, que morte de jovens e adolescentes cai em quase 90% em bairros com programas de prevenção à criminalidade em Juiz de Fora. São os bairros onde foi implantado o projeto Fica Vivo. Então, quer dizer que funciona, quer dizer que isso acontece muito, porque o Estado não chega em todo lugar. e a nossa obrigação aqui é lutarmos e brigarmos para que o Estado enxergue isso e chegue até as pessoas menos favorecidas também. Não que as drogas sejam um problema que assolam só as comunidades e as pessoas menos favorecidas, mas que eles são mais vulneráveis, isso é fato. que eles são mais vulneráveis, isso aí é incontestável. Então, é só para deixar mesmo essas considerações, porque, às vezes, a maioria das pessoas pensa, tem até um certo preconceito, olha, uma delegada de polícia presidindo a comissão de prevenção ao crack e outras drogas, ela vai vir aqui só para falar de prisão e de repressão, e não é nada disso. Nós gostaríamos muito de trazer esse viés diferenciado também para essa comissão e dar continuidade, e darmos continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado. Isso é muito importante. Estudarmos, aprofundarmos acerca do trabalho que já vinha realizado, porque eu tenho aversão a esse tipo de coisa, de você chegar e assumir uma posição e passar a criticar o que foi feito e deixar de dar continuidade ao que está funcionando. Então, eu acho que seria muito bom para todos que a gente se interasse do que já vem sendo realizado, para que a gente possa, na medida do possível, estarmos dando continuidade a esse trabalho. Então, agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez aos meus colegas pela confiança e em dizer que eu sou uma pessoa totalmente acessível, aberta a diálogos, sugestões. Às vezes, eu falo alguma coisa, mas eu mudo de ideia também, ouvindo, aprendendo. Eu, como delegada de polícia, sempre falo e alerto isso com os meus colegas. Às vezes, eu tenho aquela tendência de ser mais mandona, de ser mais incisiva, porque isso faz parte da profissão. Eu passei a vida inteira dando ordens e determinando as coisas, tem que ser assim. Mas eu sei que na política não é assim que funciona, eu estou me doutrinando e vocês me corrigem se eu cometer esse erro, e eu estou totalmente aberta às sugestões. Muito obrigada a todos, e eu passo a palavra para, se vocês quiserem falar. Boa tarde a todas e a todos. Muito bom, delegada Sheila. Eu ouvi suas palavras, ouvi essa manifestação, essa transmissão de sensibilidade para a coordenação desse trabalho nessa comissão, que eu também considero uma comissão extremamente importante. Eu sou professora, sou assistente social, e venho de uma realidade de vida, onde, nas periferias de Belo Horizonte, e eu venho de uma grande periferia aqui da nossa regional leste, a gente convive diariamente com a problemática das drogas. E eu acredito muito que o nosso poder legislativo, ele pode atuar construindo alternativas, ajudando o governo a pensar políticas públicas que cheguem na ponta e que cuidem das nossas pessoas, e que trate as nossas famílias com respeito, com dignidade, e deixando o ambiente familiar oportuno para a convivência do amor, da paz, da serenidade. E, certamente, isso acaba contribuindo para a formação dos nossos jovens. Os dados, em termos do uso de drogas, especialmente o crack, que é uma das nossas, como a delegada Sheila colocou aqui, uma das grandes mazelas da sociedade, que são alarmantes. Aqui, em Minas Gerais, em cada dez dependentes químicos, cerca de oito iniciaram o uso das drogas entre 5 e 17 anos. Isso é um dado que me deixa arrepiada, porque isso quer dizer que a nossa infância, adolescência e juventude está sendo acometida por esse grande mal. E eu espero muito poder contribuir nesse trabalho aqui na comissão, uma comissão que eu tive a imensa alegria de participar da fundação dela, enquanto comissão provisória, não é, Marcelo? Lá em 2012, pudemos contar com o Marcelo Deruzzi, que está aqui conosco, como um dos técnicos que nos ajudou a produzir o trabalho, a criar interlocução com os diversos atores que debatem, que discutem, que militam nessa política. E, posteriormente, fruto de um resultado exitoso da construção da política pública, a gente conseguiu transformar essa comissão provisória em comissão permanente. Eu era, à época, assessora parlamentar aqui na casa, e trabalhamos arduamente, conseguimos esse feito, até aproveitei a oportunidade de hoje, entreguei aqui, tanto a delegada Sheila e também ao Gustavo, um relatório que foi produzido por essa comissão, uma comissão, um relatório bastante extenso, mas que traz aqui um extrato do que nós investimos. Trabalhamos, naquela ocasião, com quatro eixos, prevenção, tratamento, reinserção social, segurança pública, você citou a parte de repressão, estava dentro aqui, e tem um outro item que a gente acabou não conseguindo, na época da comissão, aprofundar tanto, que é o item do financiamento, porque nós sabemos hoje que muita coisa é apreendida do tráfico e a gente ainda não consegue transformar isso em alguma coisa positiva na sociedade. Tivemos avanços nas discussões das legislações, mas ainda precisamos implementar. Então, acredito que esse é um espaço de muito debate, será necessário muita sensibilidade, e aí, doutora Cheira, eu acho que a nossa força feminina, com a experiência de vida, da vida lá com a questão da segurança pública, a nossa aqui na área da educação, na área social, vai fazer um importante complemento para a gente poder juntar toda essa diversidade que se encontra aqui. Eu quero aproveitar e agradecer, saudar a presença aqui do meu grande amigo, fraterno amigo, João Francisco, que coordena o Amor Exigente, que é uma instituição que também desenvolve um trabalho muito significativo e muito importante em Minas Gerais, a Ingrid e o Walter, superintendentes da Política sobre Drogas de Betim, que também estão aqui, acompanham essa comissão, a todos que nos acompanham, e dizer que a nossa comissão tem também, como deputados que participam, o Cássio Soares e o Lenardo Genaro, que também vão se juntar a nós no decorrer dos nossos trabalhos. E aí, gente, o que nós vamos fazer aqui é a construção da boa e da mais alta política. É o que nós, enquanto parlamentares, podemos deixar de contribuição para a sociedade. É para isso que eu fui eleita, é para isso que eu estou aqui, e eu vou ficar muito feliz já ao final desses dois anos de legislatura, poder entregar um produto à nossa sociedade. E conto muito com a participação de todos vocês. Obrigada. 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 Eu acho que eu já dei uma palavrinha antes. Eu acho que é agradecer a presença de todos e dizer que contem com o nosso trabalho, como a nossa companheira aqui, nossa amiga deputada Ana Paula disse, a delegada Sheila também, nós estaremos atentos para dar uma contribuição à sociedade nessa encruzilhada que nós vivemos hoje, que é uma epidemia que assola muitas famílias. E se a gente puder deixar a nossa marca que seja singela, uma modesta contribuição, eu acredito que nós estaremos fazendo a nossa parte como parlamentar. Muito obrigado a todos e que a gente tenha uma caminhada exitosa nos próximos dois anos. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.